Lucas, Lucas, acorda! Não, pera, mamãe, não quero ir na escola! Não, aqui, hoje é domingo, hoje não tem aula não, você não vai acreditar! Ah, que legal a conversa! Levanta, Lucas, olha aqui, olha aqui, olha, eu tô te acordando cedo! Olha o que eu achei! Ah, pera, um carrinho, minha mãe! E outra coisa, nós nunca usamos esse carrinho Hot Wheels, e eu fiz uma coisa ali embaixo para nós! Eeeeeee! Para brincar com o carrinho Hot Wheels! Peraí, 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 deixa eu me arrumar! Que nojo, cara! Eu também! Não, 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 de jeito nenhum, já escovei, de jeito que passei água nos cabelos, na sobrancelha, e tô preparado para ir lá na nossa pista Hot Wheels! Eu também! Yes, peraí! Ih, vai, cavalinho! Você esqueceu de uma coisa? O que? Olha os outros carrinhos também! Carinho! Pega, pega todos, pega todos, pega todos! Pega! Ai, pega aí, pega! Vamos lá, vamos lá! Uh! Olha, gente, os nossos carrinhos Hot Wheels que tinha muito tempo que a gente não via! Eu peguei só um! Olha aqui, ó, esse aqui nós nunca usamos e vamos colocar ele na pista agora! Vamos lá, gente! Vamos comigo! Ai, ai! Vamos lá! Um, dois, três e... Ih! Uh! Passa devagar, passa devagar... Uh! 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 Olha o tamanho dessa pista de papelão Essa pista de papelão aqui, Lucas São para esses carrinhos automáticos São os carrinhos Hot Wheels elétricos Depois nós vamos testar ele Pega o outro vermelho Esse aí é vermelho, Lucas Esse aqui são os carrinhos elétricos Então nós vamos testar ele depois Pai, aqui é o carrinho vermelho Mas esses aqui Ele anda através do impulso Esses aqui já são elétricos Ah, então é assim Deixa aí Mas primeiro nós vamos testar esse monte de carrinhos Isso mesmo Na pista Hot Wheels Ó, vamos ver, Lucas Coloca esses carrinhos aqui que nós vamos colocar na pista E ele não vai capotar, beleza? Esse daqui eu acho que não vai capotar não Porque ele é cheio de aerofólio, olha Eu acho que ele não capota não Vamos testar? Sim Escolhe os seus Eu vou escolher esse Ah, você é espertão, né? O mais novinho Eu quero esse daqui Esse daqui E também quero esse E esse daqui, o verde E esse Beleza Ah, tem o branco aqui também, ó O branco vai pro... É o meu, é o meu Esse branco aqui vai simbolizar a galerinha do canal É Vamos lá então Esse daí é o rei Olha quem chegou aqui É o galrinho Olha o galrinho O que você gosta Nós chegamos com os carrinhos, olha Olha Olha, olha Carrega um pra mim, ó Que legal, ó Vai assim, ó E... E... Vai lá, Lucas Deixa o galrinho Vamos ver se vai com o retrato do nosso carrinho Tchau, galrinho Vai lá, Lucas Solta de lá Tá muito alto Mais debaixo Deixa o meu Deixa o meu Não, não É o primeiro Mais debaixo Aqui Errou Já capotou Olha o meu, ó Ih, capotou Vamos lá, Lucas Vamos lá Ó, tem que ser mais debaixo, Lucas Pode ser muito em cima, não Vai, tá aí Tá muito alto Vai cair ainda Conseguei Ah, ó Ele capotou e virou de novo Deixa aí Ó, vamos tirar da frente Que foi até aqui Não, vai Tá, o que eu estava assim Pra fazer assim, ó Fiel Fiel Não quebra o que é brincadeira, não Ó, lá vai o meu de novo Vamos lá, gente Agora vamos lançar o carrinho verde Ó, pai O que eu escolhi que é verde Tem que chegar mais longe Aí ganha Mas o seu carrinho Não foi aquela distância toda, não Tá, o meu tinha sido igualzinho Não vem, não vem Ó, ó Um, dois, três Lá vai Ufa Não O verde que você não escolheu, Lucas Não, vamos lá Ó, galera Não atrapalha a nossa pista aí, não Vai, Lucas Pode ir Consegui Ele passou do meu ainda Ó, ó O meu vermelho vai passar o seu, então Não, pai, não O meu vermelho Quer ver, ó Vamos lá Ó, pai Vou te falar uma coisa Ok Onde que foi parar aquele carrinho lá Meu vermelho O vermelho? Aquele lá de corrida Esse aqui? É Eu escolhi ele É meu Não, não vem, não Não vem, não Ó, peraí Vai quebrar a pista Ó, deixa eu jogar Um, dois, três E Olha lá, olha lá Ó, ó Ó, não Ele deu um cavalo de pau Para hoje mesmo Lucas, ó Deixa o meu, ó Ó Peraí, peraí Me derruba Me derruba Daqui Mais debaixo Mais debaixo Aqui Ei Eu sabia Não foi Agora Deixa a minha vez Prepara aí pra mim Ó Pode dar a mão Você vai pegar a sua mão não Isso Agora é a minha vez Vai Ó, o carrinho de corrida Gente Um, dois, três Ó Ele tá capotando Antes que ir Não vale Olha lá Ele foi, Lucas Não vale Você já passou perto Ó, já sei Vamos pegar os dois campeões E vão de novo com eles É Vamos lá então Os últimos aqui Aí depois de nós E com esse daqui Nós vamos colocar o carrinho elétrico Vamos, Lucas Quem vai primeiro? Eu Deixa eu preparar Então Pode soltar o seu, Lucas Ih Ih Ih, eu tô aqui Ei, ei, cai Nesse não É o outro Ah, tá Vai lá Ele vai capotar Uh, tia neno Ele chocou Não vale Ele passou pela teta Ó, eu vou Eu vou Ó Um, dois, três E Uh, capotou Mas foi longe Vamos lá de novo Vamos ver se o do Lucas vai Vamos ver quem vai vencer, gente O meu veio até aqui, ó Voltei a olhar Pode ir? Pode ir, Lucas Ganhei Ganhei, ganhei Ganhei, ganhei, ganhei Ganhei, ganhei Não, pai Pera Para os meus cálculos O meu veio aqui Não veio não Uhul Ganhei Já sei O quê? Vamos acabar o desafio Nos carrinhos elétricos Isso Qual que você escolhe? Vou deixar ele escolher Para ele se sentir bem Ô, pai Vamos falar uma coisa O que é que ele está ali Não, ele não está no meio da pista Ele não vai atrapalhar a pista, não Mas e a cauda dele? Vai, não Vamos escolher o carrinho Vamos soltar para ver se vai gostar É Vem, Guilherme Ó Pode ficar deitado aí Mas não mexe na nossa pista Tá bom? Isso, não fica a pista ali em cima Momentinho, Guilherme Aí gosta Assim, assim, assim Assim, assim Pode ficar aí Bom bichão E fazer assim Pronto Vamos Vou pegar esse Não, não Esse daqui é mais estiloso Ó, beleza Gente, olha os dois carrinhos Os dois carrinhos É muito veloz, né Lucas? É O Lucas escolheu o roxo E eu vou com o vermelho Quem conseguir fazer o ciclo completo Sem sair da pista É o vencedor Tá Beleza? Vamos lá Ó, o dinheiro Esse aqui tá agarrando um pouquinho Ó, gente Esse carrinho funciona assim, olha Nós já fizemos alguns vídeos com ele Mas pra quem não viu Nós vamos fazer de novo Aqui, ó Vamos colocar aqui, Lucas A gente tem que colocar O carrinho na pista É qual lado? Pra lá Pra lá? Aham Pode ir Cada um pode ser o primeiro Olha lá E depois que você coloca ele na pista Tem que passar a mão por cima Aí o sensor dele liga Meu pai, eu acho que eu já fui Eu não se fez Vai, não vai Vai que vai dar zero Deixa eu te ajudar Minha luta quebrou Oi, foi Ajuda, Lucas Pega o seu carrinho Coloca na pista Coloca na pista É pro lado de cá, Lucas Era pro lado de cá É o contrário É pra lá, ó Pega o seu lá Pega o seu Vai colocar na pista? Coloca na pista Ih, tô sem foda No seu clique, ó Vai, chave Ih, uh, uh Ó, o Guelho nem sai do lugar, gente Ó, Lucas Desliga aí Deixa eu ver o meu Ô, gente, ó Vamos ver se o vermelhão Vai fazer o papel dele, ó Ai, ai Vamos lá, vamos lá Tem que passar na mão Que uma hora ele liga Não, eu fui 20 vezes É, mas ele pulou todo Do lado de fora O quê? O seu pulou pro lado de fora Não pulou Vai, carrinho Liga Cadê, gente? Vai, logo, carrinho Tem hora que ele demora Eu bati a mão nele Vai, carrinho Vai, carrinho Liga Ô, ligou Ligou Vou soltar ele Vai, vai, carrinho Ó Moço dele Ela é muito rápido, gente Ô, subiu Fez da curva Ô Eita Ó que chega aqui, Lu Liga o seu, Lu Liga o seu Dá uma força pra ele, gente Vai, vai, vai Não funciona Pega o carrinho, Gellery O Gellery não ajuda em nada, hein, Gellery Ei, velho, meu carrinho Eu ligo pra você, Lu Ajuda o meu a subir, Lucas Vai, 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 sobe Vai, vai, sobe Vai, vai, sobe Volta aqui Volta aqui Vai, Lucas Liga o meu Coloca na pista de novo Vai, coloca ali pra nós fazer ligar Ali, Luca Do lado de lá, ó Eu tava perto do Gellery Perto do Gellery Virado pra cá O Gellery tá atrapalhando a pista Aí, isso aí, ó Aqui? Eu vou fazer o seu ligar Aí um vai atrás do outro Vai, coloca aí Pera aí Vai, Luca Vai, Luca Vai, Luca Vai Funciona Eu tô passando a mão em cima do meu aqui, ó Funciona Ligou Empurra ele, Lucas Empurra ele Eu acho que vai Agora vai, gente É dois carrinhos Um contra o outro Agora vai Ô, Gellery Se você não percebeu Você tá atrapalhando a corrida aí, cara Ih, parou Pessoal, é muito legal Esses carrinhos Eu achei uma nova corrida Esse carrinho elétrico Ele é muito legal Mas é difícil segurar eles É Será que nós vamos ter que fazer? O quê? Na próxima pista nós vamos ter que fazer a lateral mais alta Pra eles não ficarem saindo pra fora Ah, interessante Que interessante Vamos mais uma? Sim Fala Coloca ela aí e me ajuda Vai, coloca aí Eu já sei como que a Aurim pode te ajudar Sabe como? Ah É assim, né? Nica 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 Ô, Gellery Ih, meu ué Em cima da pista você atrapalha os carrinhos a correr Sai daí, Gellery Arreda um pouquinho O carrinho vai bater em você então, hein? Ele não tá nem ligando Vai, liga o carrinho É o contrário Vira ele Vai, vai vazando esse cabal Ai, ai, ai Minha mão já tá doendo Vai Pega você e empurra ele Ai, olha Ai, tira Aí, olha Tá vendo? Eu falei, né, Gellery Quem avisa, amigo, é Nós te avisamos, Gellery É Fê Meu carrinho Eu ia atrapalhar o carrinho Pega o outro, Lucas Trás, Lucas Coloca na pista Ai, ai Ai, não tem Fê 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 Vai, vai, Carlinho Vai Fê Fê Olha aí Pega o outro, Lucas Fê 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 Meu carrinho Tá fugindo Coloca Fê Aí, ó Aí, vai Já era Pessoal, quem gostou da nossa pista de papelão Uhul Isso Ai Cansei Papai Olha ali Ai, cansei, Lucas Quer saber? O quê? Vamos voltar pra cá Vocês vão tomar uma limonada É isso Só que agora Olha o que, Aurí Agora você me leva, vai Não Vai aguentar, não? Então, monta aí Vamos lá Vamos lá Puta Eu vou levar É o Gueldi Vamos Gueldi Agora o Gueldi vai te carona, gente Tchau pra vocês Até a próxima Tchau, pessoal Eu atrapalhei a brincadeira de carrinho deles Tchau Tchau Bora, Lucas Gente Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal Tchau Opa, ela aí Tchau